Bora pra mais um vídeo, e aí galera? Aqui pra quem não me conhece, eu sou o Fred da Turbotec E vamos pra mais um vídeo No título aí, nós trollamos o japonês mesmo, cara Enganamos ele, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Esse golzinho, pra quem já acompanha meus vídeos antigos Ele era 1.016 válvula Eu tirei, coloquei um motor AP, turbinei E agora eu tirei o kit, colocando o original E aí resolvi deixar com o Futec Eu vou comprar um chicote pro Golf e vou usar a Futec nos dois No Gol e no Golf Então, vou tentar pra fazer economia Deixar ele, porque é um 2.0 Tentar andar no álcool e ficar econômico Vai sair vídeo sobre isso, tá? A novidade também é as rodas da Cherokee aqui Me julguem, vamos ver aqui Ver se vocês gostaram aqui, ó Meti as 20 na Cherokee Tá diário 20 agora Galera, é o seguinte O que a gente fez? As peças chegaram na casa do meu primo lá nos Estados Unidos, tá? A gente comprou E comprou no site lá nos Estados Unidos E as peças chegaram lá na casa dele Aí meu primo pegou, fez uma vídeo Um vídeo chamada no WhatsApp comigo Mostrou tudo que chegou Falei, mano, vamos trollar o japa Vamos colocar umas pedras E fazer uma vídeo chamada com ele à noite E aí a gente vai abrir assim Vai enrolando E aí ele vai perguntar das bronzinas A gente mete pedra dentro da bronzina, véi E aí ele falou, mano, demorou Aí só que o que acontece, véi? Quando você não manja dos bagulhos é fogo, né? Então, o app, quando você grava uma chamada no WhatsApp Ele usa o áudio, né? Pra chamada e não grava na tela, cara Então ficou sem áudio Mas eu vou mostrar pra você a cara dele aqui A reação e vou narrar mais ou menos como aconteceu Porque aqui é tudo real, né? Tipo, eu tava falando até com a pessoa Ah, faz de novo, faz como que fosse Não, aí perde a graça, né? O negócio tem que ser o real que aconteceu E ele caiu, cara E é difícil ele cair na estrolagem, hein, meu? Mas vamos pro vídeo Então a gente conseguiu conectar Todo mundo na risada Olha lá, o japa felizão Chegou minhas peças Tudo feliz Olha a cara de felicidade deles, hein? Reparem Tá feliz Né? Meu primo eu de baixo O japa ali em cima na direita, né? E eu a esquerda Então tudo feliz, ó Chegou a peça Tudo tranquilão Na caixa Aí vai começar a abrir Eu vou adiantar Pra não enrolar muito, né? Então aí o Dudu foi lá Mostrou como que tava aberto Ó, tá tudo colado aqui, né? Tá tudo difícil E... Você vê que o japa tá até com um fone lá Tentando falar E... Na verdade eu acho que é pra nós não falar o valor, né? Da peça Porque vai que a mulher dele escuta, mano RX-7? Entendeu? Então ali é tudo escondidinho, né, cara? O cara pôs até fone Eu rachei o bico Então abrimos aí, ó Aí vem um adesivinho Começa a fazer um inbox, tá ligado? E o Dudu ali, mano Ó, safado O cara mó ator, velho Puta, foi muito ruim que não saiu o som, tá ligado? Mas vai lá Ele começou a fazer ali o inbox, né? Também vou dar uma... Eu acho que vou deixar rolar um pouquinho aqui, ó Vai mostrar aqui a nota Que chegou, tal Bonitinho Né? Chegou a nota Ó a cara do Japa Falei, mó feliz, velho Dá pra vocês verem Se vocês não conhecem ele Tipo, eu conheço ele Então eu sei que, tipo O cara tá mó alegre com as peças do carro dele Tipo, mano Eu também tô, assim, direto Mas, ó Olha o sorriso do cara, velho Aguenta Aí tá todo mundo dando risada Feliz Desmontando, né? Então ele pegou Tirou da caixa Tipo, veio dois pacotes desses de... Um saco, né? De coisa Só que ele nem mostrou Ele mostrou os dois Mas nem deu pra ver direitinho, né? Então, tipo Só veio isso na caixa Ele mostrou Aí o Japa já ficou com uma cara Meia estranha Falando, será que... Não entendeu muito Mas acho que ele não reparou Que tinha dois sacos Mas ele mostrou os dois sacos Aí ele vai abrir o primeiro aí Que são os kits, né? De O-Ring Que eu mostrei pra vocês O kit de anéis De O-Ring Aí ele vai mostrar aí Pra gente aí Então eu preciso já Pra vocês verem também Como que vem, ó Tá vendo? E eu vou colocar umas fotos também De como que vem ele Pra vocês aí No final do vídeo Então, beleza Ele abriu Aí, ó O Japa tá... Olha a cara dele já perguntando Ele perguntou umas duas vezes Ele falou E a bronzina? Não veio? Você vê que a cara dele Já tá meio fechada Ele pergunta E as bronzina? Não veio bronzina? Tipo... Achou que só veio isso aí Tá ligado? Aí, tipo... Acho que dá uma de desentendido E tal Aí eu falo Mano, e as bronzina, né? Tipo... Eu pergunto pra ele E as bronzina? Aí ele vai procurar na caixa Ele falou Não, tem um outro saco aqui Tem um outro saco aqui Aí ele pega Abre Mostra Tem um outro saco aqui Acho que aqui, ó E aí o cara já de feliz Tipo... Ah, já veio Aí ele falou Pô, tá ali, né? Aí já ficou feliz Pensei que não tinha vindo, né? E tal Olha a felicidade da cara dele aí Aí daqui a pouco O teatro do Dudu Tá aqui mostrando Ele falou Eita, pô Falou Mano, tá solto O barulho solto E aí já a cara dele Não, mano Não é assim não Tipo... Porque aí, mano Eu vou mostrar pra vocês A bronzina Ela é uma peça Parece, sei lá Uma pulseira assim, né? E ele falou Não, cara Tá fazendo barulho Olha a cara do Jafa Eu juro pra vocês Que eu tô me segurando Pra não dar risada Tá ligado? Tipo... Eu falei Mano, os caras Acho que mandaram errado Tá Aí ele falou Onde vocês compraram? Tipo, ele ficou dando Uma de migué Tá ligado? Onde vocês compraram? Vocês compraram Da Atkins mesmo? Que o vendedor Foi debê isso aí? Mano, eu nunca vi isso Ele falou Cara, eu nunca vi isso Ele pegou a nota Pra ir dar uma olhada De novo Pra ver se veio Tudo certinho Ele falou Mano É da Atkins Cara que vocês pegaram Ele falou É, tipo Peguei direto aqui Ele falou Mano É... A cara do japa Véi É... Aí ele falou Ó, vou abrir aqui pra vocês Ó, tá lacradinho Tá ligado? Eu falei Mano, deve ter Eu falei Os caras devem ter mandado Bronzina de outro carro Tá tudo solto aqui, né? Aí ele abriu Olhou e falou Mano A mesma coisa, velho Pedra Aí ele mostrou Dá um ligo Quer ver? A cara do japa Véi Olha a cara do japa Mano Pedra de jardim Mano Olha a cara do japa Mano E o cara é meu parceiro Cara, eu me segurando por dentro Eu queria contar Fala, mano Ele falando assim Tem uma hora que eu falo Que aí eu conto Fala, mano Para com esse bagulho aí Eu falei Tipo, nos quatro Veio isso aí? Ele falou Mano, veio nos quatro E ele enrola mais um pouquinho Ele faz um circo Até falo pra ele, ó Nem abre as outras caixinhas pequenas, cara E aí ele mostrando Tipo, seladinho a caixa, tá ligado? Porque ele abriu pelo outro lado da caixa O bicho é safado Na outra hora ele corta aqui assim Como se estivesse abrindo Ele falou Mano Tipo, eu nunca vi isso, cara Aí eu contei, ó Falei Mano, conta pro cara, velho Que é zoeira, tá ligado? Mostra o bronzinho, né? Ele tem que ver que ele demorou até pra entender, velho Mas tipo Foi da hora Rui que perdemos o áudio Mas é isso, galera Chegou aí As peças tudo certinho aí Aí o Dudu separou as peças aí Pra mostrar pra galera aí Pra vocês verem, tá? Tudo original, Mazda Ali você vê que vem nas caixinhas A bronzina, ela é grande Eu vou mostrar pra vocês aí, ó Tá vendo? Por isso que na hora que balançou Olha, eu falei Mano, não tinha como fazer barulho Você vê que na hora ele já A cara dele muda, né? Então galera É o seguinte Vamos levar as tampas pra retífica E... Retificando Já vamos começar a montar o motor Agora esperar chegar aqui no Brasil também Quem curtiu Deixa o like Valeu! Tchau! 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 Fui!